E no último final de semana, atletas de Guaxupé participaram do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, nas categorias Juvenil, Adulto e Master. O evento foi realizado no estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Os competidores Lucas Gomes e Cauã Oliveira representaram a cidade de Guaxupé e conquistaram medalhas. Lucas sagrou-se campeão na categoria Peso Médio Faixa Branca na modalidade Nogui, ou seja, sem kimono, e conquistou também o terceiro lugar na modalidade Gui, que é com kimono, também na categoria Peso Médio Faixa Branca. Já Cauã obteve o segundo lugar na categoria Peso Pesado Juvenil Faixa Azul, tanto na modalidade Gui quanto na modalidade Nogui. Ambos os atletas se prepararam ao longo deste ano para essa competição na equipe do professor Márcio Ferreira da Academia de Jiu-Jitsu Márcio Ferreira, demonstrando dedicação e empenho para essas competições. Os nossos cumprimentos aos atletas que causam orgulho à cidade de Guaxupé. Márcio Ferreira